Ação que eu subi no site ainda há pouco, o Zanin teve, intensificou o beijamão aí no início dessa semana, teve um almoço com parlamentares da bancada evangélica, teve um jantar também com parlamentares bolsonaristas e conversou com todos, se apresentou como uma pessoa de perfil conservador. Olha só, defendeu as pautas de costumes, disse que o Congresso é que precisa... Vocês estão ouvindo? O escolhido do Lula, o Zanin, se apresentou, a galera lá da religiosa, e se apresentou como um conservador. Não estou entendendo mais nada, espera aí. O Zanin, escolhido pelo Lula, se apresentou como um conservador? Vamos lá, só que você entenda. Isso aqui está falando da escolha do Zanin. O Zanin foi conversar com as pessoas para tentar convencê-los a votar para ele. Ele vai ser sabatinado, vai passar rápido. O Alcolumbo está negociando com o Lula, é tipo venda. Ô Lula, eu estou aqui na minha mesa, Lula, está aqui. Lula, está aqui a papelada do Zanin. Lula, você quer que eu coloque para votar? Quero. Quando? Quando você vai pagar? É assim, Brasil é assim, tá? Está na mesa do Alcolumbre, o Alcolumbre quer algo em troca. O Cássio Nunes ficou na mesa do Alcolumbre lá durante o quê? Porra, sei lá, mais de um mês. Não, o Alcolumbre, o Cássio Nunes, o André Mendonça, mais de um mês. Porque é assim, é tomar lá da cara, é a zona. Então agora você sabe o contexto. É ele querendo beijar a mão, é ele querendo ganhar votos, é ele querendo convencer as pessoas para ser sabatinado. Vamos lá. Sento aqui informação que eu subi no site ainda há pouco. O Zanin teve, intensificou o beijamão aí no início dessa semana, teve um almoço com parlamentares da bancada evangélica, teve um jantar também com parlamentares bolsonaristas e conversou com todos, se apresentou como uma pessoa de perfil conservador. Olha só. Defendeu as pautas de costumes, disse que o Congresso é que precisa, que essas pautas precisam estar restritas ao Congresso, que elas não devem chegar ao Supremo, que a questão do aborto, a previsão legal, ela não precisa ser modificada, a previsão legal em relação ao aborto tem de ser mantida, diferente do que quer a esquerda. Defendeu que a questão das drogas, da descriminalização do uso de drogas, seja também uma coisa apreciada pelo Congresso, mas pediu agilidade, porque ele sabe que o Supremo está doido para mexer com isso. Então, se colocou como um pai de família, casado, pai de três filhos e católico praticante. Está aí. O Zanin, é isso que ele tem dito aí nas interlocuções, nas conversas, no chamado beijamão, que ele teve aí no início da semana. Fica a questão, né? Se ele vai agradar à esquerda ou à direita, porque a gente sabe, não dá para agradar a todos. Está certo, pessoal. Isso aqui é interessante. Lá no grupo do WhatsApp, eu estava conversando com as pessoas e eu fiz uma análise sobre o Zanin. O que eu fiz análise? Eu comecei a investigar a vida do Zanin. E, diferente, por exemplo, do Toffoli, diferente do Lewandowski, diferente de alguns ministros da Suprema Corte, que eram militantes esquerdistas, vocês têm que entender, uma coisa é uma pessoa ser advogado de um petista. A outra coisa é a pessoa ser um militante de causas progressistas do petismo. O Zanin, que nós temos que ler e a gente não sabe quem ele é, mas uma coisa é fato, ele vai ser um juiz da Suprema Corte, a gente só pode torcer para que realmente ele seja alguém de direita. Por quê? O PT não gosta dele. O PT está revoltado com isso. O PT está revoltado de que Lula escolheu o Zanin. O PT não gosta. E não existe nenhuma matéria que mostra que o Zanin foi um militante petista. Nenhum lugar. Nenhum lugar. Ele não apoiou nenhuma das loucuras petistas, não apoiou nada disso em nenhum lugar. Já os outros que já são ministros, vários deles têm históricos de militantes. Tem ministros que são militantes do MST. É militante do MST. E tem ministros que são militantes petistas. Zanin não tem isso. Então, será que o Lula está dando um tiro no pé? Será que o Lula está colocando um globalista ali sem saber? Levou uma volta? Será que é mais uma das promessas? Lembra? Porque a mesma coisa, a minha leitura, o posso estar errado, você pode discordar, a gente tem que pensar aqui, porque é uma situação complicada. Mas, eu vejo a situação do Zanin da mesma maneira que eu vejo o Alckmin. O Lula não gosta do Alckmin. O PT não gosta do Alckmin. O Alckmin não é petista. Todo mundo sabe que o Alckmin é globalista. E muitos acreditam que, para colocar o Lula no poder e tentar derrubar o Bolsonaro, o que o globalismo quis em troca era a posição de vice. Tipo, a gente vai se juntar, nós vamos nos unir, nós vamos tirar o Lula da cadeia, nós vamos movimentar o pauzinho aqui e limpar o Lula, deixar o réu que não é mais réu. Vamos fazer tudo isso, só que a gente só faz isso se você botar o Alckmin junto. O Alckmin é como um seguro de vida. É o nosso seguro. Você vai ter que entrar junto. Se você aceita, a gente faz. Se você não aceita, o trato está desfeito, você continua na cadeia e pronto. Então, o Lula aceitou. Pode ser que seja o mesmo trato. Da mesma forma que eles tenham o Alckmin como vice, o trato também seria colocar o Zanin como um juiz da Suprema Corte. Quer dizer que, na verdade, não é uma escolha do Lula. Na verdade, o Lula não tem escolha. O Lula tem que escolher o Zanin porque o globalista quer o Zanin na Suprema Corte. Não é a escolha dele. Ele escolheu porque ele não tem escolha. Tem que ser o Zanin porque isso foi o comando lá de cima. Eu só posso pensar em algo assim. Porque quando a gente lê o PT todo, o P da vida, quando a gente lê coisas assim dizendo que ele é até um conservador, que eu não acredito que ele seja, é um cara de família, você começa a dar parafuso na cabeça. Como é que está acontecendo esse negócio? Espera aí. O Lula escolheu um cara que é pró-vida? O Lula escolheu um cara que é contra a discriminação das drogas? O Lula escolheu... Espera aí, não estou entendendo porra nenhuma mais. O negócio está dando parafuso aqui. O que é isso? Então, eu consigo fazer a leitura do Zanin na mesma leitura que eu faço do Alckmin, que é alguém que o PT odeia, mas está ali. É alguém que uns dias atrás dizia que o Lula ia voltar à cena do crime. Porra, mano. Não dá, não dá, não dá para a gente... Espera aí, você falou que o Lula ia voltar à cena do crime e agora você é o vício do Lula? Não estou entendendo porra nenhuma, não dá para entender. É Brasil. Então, essas coisas... Então, cara, o que que eu e você podemos fazer? Torcer para que o Zanin não seja um petista. Porque não tem como pará-lo. Ele vai ser sabatista, acabou, ele vai ser, vai entrar, não tem como pará-lo. Então, como não tem como pará-lo, então o que a gente tem que torcer? Para que ele seja não um petista. É isso que a gente tem que torcer. Entendeu? É isso que a gente tem que torcer. Alguém está dizendo aqui no comentário que até o... o... o pastor Malafaias está apoiando o Zanin, é isso? Alguém está falando isso aqui no comentário? Eu não posso dizer se é verdade, porque eu não vi. Às vezes as pessoas ficam a pé da vida comigo porque eles colocam uma matéria ou colocam alguma coisa aqui no comentário e falam, mas eu falei, mas eu não posso pegar o que as pessoas estão falando no comentário e dizer que é verdade, porque eu não sei quem você é. Entendeu? Eu não sei se você está pegando uma matéria, uma matéria séria. Eu só posso botar no nosso canal matérias que eu pesquise, que eu veja que realmente é verdade. Eu não estou dizendo que você está mentindo. O que eu estou dizendo é que eu só posso colocar uma matéria que eu faça a pesquisa e tenha certeza do que eu estou falando. eu não posso simplesmente alguém está dizendo aqui que ele é, tudo bem, eu vou acreditar em você. Mas eu não posso dar essa matéria. Eu tenho que vê-la com os meus próprios olhos para dizer, ó, está certo, está aqui. Entendeu? Mas estão dizendo aí que o Malafaia ele está apoiando. Cara, o Malafaia está apoiando. Olha aí. Então o negócio é muito estranho, né? É muito estranho. Então a única coisa que eu vejo, cara, eu posso estar errado, eu aí não sou dono da verdade, mas a única coisa que eu vejo é que é a mesma situação do Alckmin. Quem botou o Alckmin ali? Na sua opinião, responde pra mim, quem você acha que escolheu o Alckmin pra ficar como vice-presidente do Lula? Quem botou o Alckmin ali? Você acha que o PT gosta do Alckmin? Quem escolheu o Alckmin? Então eu acho que a mesma pessoa que escolheu o Alckmin é a mesma pessoa que escolheu o Zanin. Eu não acho que o Lula escolheu. Eu acho que o Lula não tinha escolha. Alguém apontou e disse esse é o cara e pronto. Esse é o cara. Entendeu? Eu acho que o globalismo no Brasil ele é muito forte, ele é muito poderoso e é isso que acontece. Entendeu? Eu acho que é isso que acontece aqui na... porque... Entendeu? O que mais pode ser? Fala, meus queridos! É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa que é esse canal a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço!